Fala aí, galera! Aqui quem fala o VEG trazendo pra vocês mais um vídeo de SETI Skylines, pessoal, mostrando aqui pra vocês a área rural que nós fizemos, que se desenvolveu e ficou bem verdinha, né, pessoal? Ficou bem verdinha. O que é isso aqui, mano? O helicóptero ali passando? Da hora. Bom, pessoal, algumas coisas foram feitas aí em off pra agilizar um pouco a nossa construção que vocês já provavelmente podem identificar, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei no nível máximo aqui de cidade, que liberou todos os negócios aqui, todas as cidades, e pra agilizar eu já fiz a conexão que muita gente tava pedindo e eu tava querendo fazer também há muito, muito tempo, né? Então a gente fez aqui um trevo pra descer e conectamos na área industrial aqui mais um local que as pessoas podem entrar e sair pra agilizar aqui a produção e tudo mais dessa região, né? Então, a gente também tira um pouco de trânsito dessa região, que já tava pesada e tudo mais. Aqui, inclusive, tem bastante gente? Cara, até tem, hein? Na verdade, é gente que tá entrando, que tá empacando a budega ali. Seguinte, a gente faz um farol ali porque, né, tá pesado. Talvez tenha a ver com essa nova construção, não sei. Vamos ver aí se vai melhorar com o tempo. Deixa eu ver o pessoal passando. Pra cima e pra baixo. Aí abre esse farol. A galera vai descer com tudo. E aí sim, né, vai abrir esse... Cara, esse aqui eu acho que é bom de duas pistas, porque vai dividir a galera que quer subir e a galera que quer descer. Então, vamos lá. Vou devia duas pistas. Beleza. O pessoal quer subir e descer, ó. Já começa a pegar aí a pista certa. Eu acho que vai melhorar para todo mundo. Beleza, pessoal. Então, o que foi feito? Fiz essa parte aqui, essa conexão. Desci mais um pouco. E fiz uma segunda entrada e saída aqui embaixo também, com pedágio para distribuir um pouco mais o trânsito, porque estava meio empacado sem esse negócio, certo? Então, bom. Eu acho que está funcionando. Acho que está dando certo. Está melhorando bastante a situação. Também fiz a conexão aqui que estava precisando para vir aqui direto. Por quê? Porque aqui tem muita gente morando. E aqui também tem muita gente morando. Tem comércio também nos dois lados. E as pessoas querem ir e vir. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode vir de trem. E aí, ela para, sei lá, lá em cima. E aí, pega o monotrilho e desce para cá e depois vai para lá. Beleza. Mas muita gente prefere ir de carro. Então, eles vinham, pegam esse negócio aqui todo e congestionavam essa área aqui. Que, inclusive, está fluindo agora, que é uma beleza. Certo? E agora, elas podem vir diretamente, se quiserem. Ó. Conecta aqui. E vai direto lá para cima. Vai e volta. Se quiser. Até para trabalhar aqui nessa fazenda aqui. Fica muito mais fácil para essas pessoas. Certo, pessoal? Então, eu achei que ficou bem melhor assim para todo mundo. E vamos deixar assim mesmo. Ok? Ok. Outra coisa. Eu posso até fazer algumas conexões. Já que, né? Vocês têm várias pistas. E elas estão ali praticamente de enfeite. Então, vamos aproveitar esse negócio. E deixa eu ver. Bom, depois eu viro. Melhor. Será que é todo mundo subindo? É, vou ter que mudar uma delas aí. No princípio, a gente vem, ó. Desce. Essa aqui, então, sobe. Essa aqui, desce. Essa aqui, sobe. Certo? Certo? Certo. Certo? Certo. Bom. Opa. A gente vai também tirar os faróis, porque não tem necessidade nenhuma. Beleza. E aqui as pessoas podem, talvez, ter um comérciozinho nível um pouco mais alto. Acho que até combina, viu? Com essa região aqui. Então, vamos lá fazer um comércio nível mais alto. Até lá, velho. Taca comércio nesse negócio aqui. É uma puta avenida comercial por mim. Pode ser. Tanto faz como tanto fez. Certo? E tá ótimo. Isso aqui vai tirar aí toda a demanda de comércio por um bom tempo. A gente só vai ter que conectar um pouco aqui dos negocinhos. Beleza. Beleza. Tudo conectado. Esse auto-processamento de lixo. Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Mas tá bom. Tá bom. Bom. Isso aqui vai matar completamente a nossa demanda comercial. Eventualmente vai crescendo esses negócios e tal. Beleza. Só falta, então, a demanda residencial. Residencial, então, a gente teria que criar mais algum lugar, mais alguma vila. Eu tô gostando bastante desse negócio que a gente fez aqui, né? Esse negócio rural. Eu achei que ficou bem bacana. Eu gostaria de fazer alguma coisa mais parecida também. Assim que amanhecer, ó. Tá amanhecendo. Também queria mostrar uma coisa muito importante pra você. Acho que dá até pra ver aqui. Galera, conta quantos caminhões de correio vocês vão encontrar. Tem um aqui. Ó, tem outra van de correio aqui, ó. Só pra van do correio. Ó, tem outra aqui. Cara, essa aqui não é nem aquela grande que tá entupindo. Essa aqui é a grande. É o caminhão dos correios. Então, a van vai pras casas e o caminhão parece que conecta aí. Bom, isso aqui é da tempestade de raio, né? Cagou tudo aqui. Vai fazer o quê? Cara, tem muito, muito caminhão. Muita van de correio andando pela cidade. E, sinceramente, eu acho que tá até irrealista, viu? Tá até bem irreal. Eu acho que eles deveriam dar uma arrumada aí, né? Uma regulada melhor nesse sistema. Porque, cara, bizarro, cara. Bizarro. Vamos botar uma delegacia aqui pra ver se resolve esse problema. Apesar que, ó, o lixo aqui também tá, né? Comendo. E não sei se tem resolução, não. Vou botar aqui uma delegaciazinha. Ver se funfa. Porque tá foda. E eu vou colocar também um lixão. Onde é que tá o lixo mesmo? Lixo, lixo, lixo. É por aqui. Claro que era por aqui. Estava aqui do lado. Vamos fazer um negócio de reciclagem? Será que consigo daqui? Whatever. A gente vai ver pra que lado vai ir. Ó, tá do lado esse negócio. Espero que você consiga resolver. Ó, porque tem uma delegacia do lado. E ele não tá tirando o negócio. Vamos perguntar, ó. Delegado. Ah, foi. Foi. Finalmente. Eu tenho uma certa suspeita de que talvez o negócio esteja bugado. Até dei uma mexida aí. Tirei do lugar. Coloquei. Aqui também, ó. Tá vendo? Tá faltando um negócio de lixo. Tem um bagulho de lixo do lado. Reciclagem. Então, será que ele tem que dar uma voltinha pra chegar ali? Mas, porra, véi. Não é possível que você não consiga. Vamos ver se o... O de lixo que eu coloquei ali do lado, ele limpou. Ó, no caso, ele limpou. Eu acho que ele limpa por acidente, viu? Sei lá. Por mim, parece que ele vai por acidente se, sei lá, esse daqui, por exemplo, tá virado pra cima. Então, ele não vai mandar ninguém pra cá pra, sei lá, limpar as outras áreas. Então, ele simplesmente não limpa. Fica assim, zoado. O que seria muito triste, né? Tem muita gente subindo aqui? Hum. Muita, muita gente querendo subir, né? O certo seria, talvez, destruir um negócio desse e liberar a rua aqui pra cima, cara. Só que aí vai ficar meio feio, porque a gente fez tudo certinho, tudo bonitinho. Deveria ter pensado nisso antes, né? Inclusive. Ahn... Ahn... O que eu posso fazer? Apesar que tem aqui, cara. Ele vem pra baixo. Ó, se ele quiser vir reto, ele pode também, né? Porque ele pode ser... Então, eu acho que a gente realmente quer vir ou sair desta área específica. Se for o caso, não tem tanto aí o que fazer. É, já sei. São esses silos aqui, ó. Tá vendo? Essa galera toda tá querendo entregar os negócios nos silos. Aí, os silos saem daqui, sobe ali, empacam o trânsito e... Aquela coisa toda. Eu acho... Que isso? Ah, rapaz. Deu uma limpadinha, mais ou menos. Pro bens. Pro bens. Acho que foi por acidente, mas deu uma limpadinha ali. Bom. Como é que tá aqui? Tá bem. Me falta bastante gente, né? Pra trabalhar. Então, pra onde eu faria uma expansão? Eu não gostaria de mexer nesse grid. Eu gostei dele, da forma que ele está. Poderia fazer um campinho aqui, tipo. Pior que aqui... É, esse terreno aqui, meio que descendo, não é bom. Se fosse pra fazer uma zona rural, alguma coisa pequena, até dá. Agora, pra fazer grandão, não fica legal não, cara. Não dá pra deixar... Aquela estrutura, por exemplo, que a gente tava fazendo ali em cima, né? De gridão e tudo mais. Inclusive, como é que estão as ruas? Estão muito apertadas. Se não tiver, dá pra esticar um pouco mais o grid. Ô, rapaz. Pegou fogo ali o negócio? Ninguém viu? O que faz esse treco aí? Certo, certo. Também vou colocar aqui o nome da Roça Coral. Assim vai ficar... Bom, um dos padrinhos do canal vai entender aí quem é quem. Beleza. Ó, até começou o plim, plim, plim. Acho que valorizou, né? Agregou valor. E aí, como é que tá esse negócio? Deixa eu ver. Muita gente estão empacados. Por quê? Porque eles querem... Ó, tá vendo? O que que tá empacando aqui? Correi, 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 correi. Correi, 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 correi. Porra, véi! Será que você vai empacar desse jeito, Correio? Deixa eu liberar aqui pra ver se... Se fica mais caótico ou se as coisas funcionam. Vamos ver. E tem algumas pessoas aqui que querem passar, né? O que eu posso fazer é uma alternativa pra entrar aqui. E aí, essas pessoas aqui, ó. Talvez consigam descer. Mas, cara, é o Correio de novo empacando os esquemas. Aqui, ó. Tem mais duas de Correio por aqui. Tem alguns caminhões grandes e tal. Mas, cara, a quantidade de caminhão de Correio que tá... Querendo fazer zoeira aqui não tá escrito. Tá absurdo o negócio. Certo. Agora, pelo menos, parece que tá fluindo um pouco melhor. Não tá resolvido, mas tá fluindo melhor. Como é que tá aqui embaixo? Bom, o farol tá dando uma paradinha. Mas, tá... Bom, vamos ver se vai resolver, né? Se eles vão conseguir andar. Mas, novamente, não é problema do Correio. Bom, uma coisa que eu posso fazer. Talvez construir alguma coisa aqui. Eu acho que ficaria até interessante. A gente aproveita essa rodatória pra construir uma vila, uma casa. Não, uma vila não, né? Vamos fazer um negócio de nível um pouco maior. Certo? E, deixa eu ver. Vou fazer uma avenida normal. Vai fazer aqui só pra garantir que tá reto. E aí desce. Certo? E aí, a gente vai usar, então, pista dupla na bodega toda, tá? Então, vamos lá. Seguinte. Você vem quase na bodega toda, mas vamos ver como vai ficar. Consegue ver? Deixa eu ver. Você até podia fazer uma conexão direta ali, viu? Eu acho que não ficaria ruim. Assim. Conecta ali, direto. Beleza. Como é que tá? Retinho. Tá bom, tá bom. E... Deixa eu ver. Podia conectar aqui. Poder, poderia. Poder, poderia. Vamos fazer aqui só pra padronizar a rua, né? Pra ficar bonito. Beleza. E aí, deixa eu ver. Idealmente a gente faria tá uma subida. Pode fazer uma descida aqui. Fica legal. Beleza. Então, essas aqui são as grandes avenidas. Poderia fazer ruazinhas nos meios. Apesar que eu não sei se eu quero. Vamos fazer. Negócio assim. E vamos fazer um negócio... Deixa eu ver. Assim. Não quero... Eu quero evitar um pouco aquelas encruzilhadas ali. Normalmente não ficam uma das melhores coisas. Podia fazer aqui. Bom, acho que chega de mão única. Agora a gente pode fazer algumas pistas aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer assim. E aí a gente vai botar bastante gente pra morar aqui. Relativamente perto da indústria. Então, vamos lá. Vem cá, meu filho. Subidas e descidas, né? Então, primeiras coisas primeiro. Tu vem. Tu vai. Tu vem. Tu vai. Tá ótimo. Aqui a gente coloca alguma coisa um pouco maior pra regular. Beleza. E pra cá? Bom, pra cá a gente vai ter que fazer também. Tu vem. E tu vai do outro lado. Porque senão vai bater ali e vai ficar muito esquisito. E tem... Opa. Tem que ter uma certa distância pra não zoar tudo, né? Beleza. Como tem um negócio vindo pra cá... Bom, tem duas pistas, né? Então eu não preciso fazer nessa direção. O que eu posso... O que eu preciso fazer... Vou dar umas alternativas aqui. Pra eles poderem subir e descer. Descer. Deixa eu ver. Podia até botar uma no meio. Hum, podia, viu? Podia, podia. Eu vou fazer exatamente isso. Deixa eu ver. Não fica tão bom. Cara, que bugueira é essa? Ó. Espaço usado. Por que você quer... Ah. Vai entender, né? Se eu fizer assim. Reconectar. E tu tá de brinquedo, xx? Ah, lá. Tem um negócio bugado aqui no meio, que não deixa que eu conectar. Isso aqui é o metrô? Cara, o que que é isso? Vamos lá, subterrâneo. Não tem nada. Não tem nada. Só tem um bagulho bugado aqui no meio. Tá. Eita, porra. Vai crachar. Caralho! Você sentiu a travada, pessoal? Caramba! Essa foi bugada, cara. Essa foi bugada. Beleza. Vamos, então, inverter aí a orientação de algumas delas. Pra ficar tudo certinho, né? Tá. Esse aqui... Esse aqui pode ser mão dupla? Eu vou fazer mão dupla. Não precisa desse negócio aqui, não. Certo? Top DS. Tá perfeito. Beleza. E aí a gente coloca, né? Evita de colocar um pouco as residências tão próximas da indústria. Porque, bom, você já viu, né? O que acontece. Então, a gente coloca assim. Aqui. Eu não sei se fica tão bonito se eu colocar tanta, tanta residência de nível alto. Então, vamos fazer assim. Aqui pode até ser. Beleza. E a gente vai fazer... Aqui nesses quadradões. Até pode ser, cara. Até pode ser. Uns prédios aqui. E aí o resto vai ser, então, deixa eu ver. Colocar uns comércios. E... Então... Tá. Aqui vai encher um pouco mais. E aí a gente coloca lá. Vai precisar de sistema de saúde, cara. Senão, vai morrer muita gente na área. E não vai ficar legal. Certo? Tá, ok. Então, a gente vai precisar salvar as pessoas dos males da poluição que são inevitáveis nesta região. Beleza. Conectando aí. Logo, logo vai começar a gerar energia elétrica. Vamos lá, então. A gente vai precisar de um hospital. Tem hospital na região, cara? Pior que não tem, hein? Então, acho que faz sentido a gente colocar um aqui. Aproveita esse espaço aqui que tá grande e não está tão em uso. Deixa eu ver. Consegue fazer um... Aqui consegue, rapaz. Ele chega aonde? Chega lá do outro lado? Chega, chega. Então, faz aí. Grande hospital. E aproveita, né? E dá um pouco aqui de hospital pra essa região que vai evoluir por conta disso. Então, muito bom. Cara, eu vou ter que fazer... Cadê aquele... Aquele postinho? Nem que seja temporário. Pode descer ele aqui na calçada. Ou não. É o quê? No meio que ele vai? Aqui foi, aqui foi. Ou não. Não combina muito bem com esse tipo. Bom, posso fazer assim. Olha, rapaz. Combinou. Agora é só ele parar de frescura aqui do lado. Não, a frescura é grande demais, né? Então, vou fazer a outra maneira, né? Então, por exemplo, falta policiamento nessa região. Então, a gente vai colocar uma pequena delegacia. Falta o quê? Falta o bombeiro também na região. Inclusive, podia fazer um grandão aqui. Fazer por aqui. Beleza. Isso aqui a gente vai aproximando. E aí, logo, logo vai conectar, então, as regiões. Tá. Falta o quê? Uma escola? A gente pode fazer também, cara. Só pra dizer que tem acesso ao serviço. E nós aqui do lado. Como é que tá? Tá conectando ou não tá? Ainda não, né? Ainda não. Beleza. O que mais eu poderia fazer? Ah, tem que fazer o correio. Então, faz o correio aí. E aí, meu filho? Conectou? Conectou. Boa. Grid ligado. E agora vai começar a satisfazer a demanda. E com a satisfação da demanda, vai aumentar a demanda. Que vai satisfazer a demanda. Que vai aumentar a demanda. E por aí vai. Por aí foi. Deixa eu ver. 7 de 10 residências. Logo, logo vai encher de gente nesse negócio aqui também. Certo? E deixa eu ver como que tem uma junção. Não, velho. Não, pelo amor. Não vai isso aqui comigo não. Beleza. Que anarquia. O negócio é cada um tem o seu carro. Você sabe que você não quer bater. Então, não faça as nele. Se bater também, tem que se fuder e acabou. Certo? Bom. Aqui tá liberado. Aqui também tá liberado. Beleza. Vamos ver se vai funcionar bem esse negócio. Logo, logo, então ele vai continuar expandindo. Vai conectar aqui. Aqui tem coisas que tem, né? Então vai conectar aqui ou vai conectar ali. O que acontecer primeiro. O que chegar primeiro. E esses aqui podem ser trabalhadores da região. Podem suprir aqui essas vagas de trabalho. Logo, logo também, vocês estão vendo que tem um monte de indústria abandonada. Porque não tem emprego. Não tem empregado. E a gente fez muita construção especial de indústria. Então as pessoas simplesmente não precisam trabalhar tanto assim em indústria. Tá exagerado. E com essa grande oferta aqui de residência que a gente vai fazer e de comércio. Possivelmente vai começar a ter mais demanda novamente por indústria. Ele vai desenvolver ali. Já tem algumas coisas que precisam ser desenvolvidas. Muito bom. Como é que tá aqui? Tá com trânsito, mas tá andando, né? Então pelo menos conseguimos chegar nos lugares onde eles deveriam estar chegando. Então isso é um bom sinal. Isso aqui é coisa boa, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Uau. Um monte de caminhão passando. Tudo certo. Também. Tudo certo. Deixa eu ver como que tá aqui. Conecta, meu filho. Conecta. Uh, verdade, hein? Verdade. Bom, primeira coisa. A gente vai precisar de uma certa urgência desse negócio. Nossa, ó, eu tenho que fazer o queimador de corpo no crematório. A gente poderia... Vamos fazer um cemitério aqui. Ah, não? Pode fazer um ali. Aproveita aquela região. E o crematório a gente pode até fazer um aqui. Com isso aqui a gente conecta a região aqui. Todo mundo liga a luz. E aí você também vai começar a... Como que chama? A salvar as pessoas que vão ficar adoecidas pela poluição da região. Então tá tudo funcionando. Serviço ok. Espaço aí tá ok. O trânsito... Bom, não dá pra saber ainda, né? Porque não deu tempo suficiente pra ver esse trânsito aqui em ação. Mas assim, isso aqui é alta densidade, cara. Ônibus não serve, cara. Você não vai conseguir parar o trânsito usando ônibus. Então o que eu vou ter que fazer? A gente vai ter que, infelizmente, fazer uma... Atirar um pouquinho a estética dessa região. Em prol de um... Caralho, velho! Pegou fogo em tudo. Olha lá, ô bombeiro. Salva a galera aí. Corre! Espero que não desabe aquele negócio. Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês vão ou não vão apagar esse incêndio aqui, filho? Bom, bombeiros. Não, não é pra voltar, não. É pra se apagar, filha da mãe. Não, não é esse aqui. Esse aqui que importa. Isso aí ninguém liga. Chegou? Acho que chegou. Eles vão apagar ali. Espero eu. Acabou? Acabou. É, ficou um pouquinho, um pouquinho danificado, mas fora isso. Joinha, tá tudo certo. Não deu problema nenhum. Vamos lá. Vou descer por essa avenida. Até dá, viu? Vamos lá. E aqui. Certo? E aqui a gente pode fazer a conexãozinha. Show de bola. Posso fazer, viu? Em cima da avenida. Seguindo. A esquerda é isso aqui. E aí a gente vai, cadê? Ponto de monotrilho, monotrilho, esse aqui. É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui. Passo já está sendo utilizado. Oh, nossa. Posso puxar um pouquinho? Tá. Um pouquinho. Vamos, meu filho. Deixa eu clicar aqui. Boa. Ingreme demais. Verdade, né? Ele tem que fazer reto. Onde tem um negócio reto aqui? Relativamente reto. Daria para fazer. E aqui também, né? Relativamente reto. Poderia fazer aqui. Puxa. E, bom. Agora eu não preciso mais desse negócio, né? A gente pode fazer. Esse negócio. Depois, se eu quiser esticar um pouco mais, eu posso. Mas, a princípio, ó. Tá ótimo. Pessoal que quiser morar aí, pode morar. Pessoal que quiser fazer um comércio aqui perto, pode fazer também. E aí, a gente vai fazer mais uma linha de trem, né? De monotrilho, na verdade. Então, deixa eu ver. Tá por aqui. Tá, beleza. Eu podia esticar essa aqui, na verdade. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui mesmo. Puxa. Para cá. Beleza. E aí, agora tem ida e volta, né? Então... Eu vou pegar o que é. Não sei. Eu não sei. Não tá muito legal, viu? Hum. Não tá muito legal. Vamos tirar e refazer, vai. Pronto. Certo? Então, o pessoal vai começar a vir. Deixa eu ver. Podia até conectar isso aqui, né? Continuar. A volta. Tempestade de raia Tempestade de raia Tempestade de raia Tempestade de raia Fique em casa até que a raia tenha passado A única coisa que isso aqui faz É quebrar todos os meus postos de energia elétrica Que é uma encheção de saco sem fim Mas fora isso A função dessas tempestades É só encher o saco mesmo Deixa eu ver como está aqui Tudo bem E aí pessoal Começando a vir gente para cá Mas não tem tanta gente morando ainda Os carros ainda estão chegando Olha lá Estão chegando para habitar esses prédios Então lembrar um pouco Alguns estão vindo aqui por baixo também E aí da tempestade como é que está? Botou fogo em alguma coisa? Quebrou ali Chato mesmo meu Chato mesmo Passa aqui por cima só para Olha bonito E aí que quebrou também? Por incrível que pareça não viu Por incrível que pareça está funcionando normal Boa Bom Para aí a tempestade de raios Como é que está o desenvolvimento aqui? Benito Aí beleza Outra coisa pessoal que eu não fiz Basicamente nem cliquei nessa série Vamos fazer por exemplo a prefeitura Podia fazer uma aqui Ah mas para que eu quero uma prefeitura? É bom É só para atrair Vamos fazer na parte comercial Porque é tipo um ponto turístico As pessoas vêm para ver essa desgraça Por algum motivo E aí por exemplo isso aqui é tudo comercial né? Então vai atrair algumas pessoas mais ricas O que vai evoluir um pouco mais o comércio da região Então você pode fazer um aqui Você pode fazer Bom Poderia fazer um ponto Apesar que tem um grande parque aqui né? Mas poderia fazer um ponto ali Coisa do tipo Como é que está aqui? Ainda está a demanda bem zeradinha mesmo né? Então tem que esperar um pouco Esse negócio desenvolver Quantos habitantes? 63 mil crescente Tá? E aqui está tudo certo Também está Como é que está a fábrica? Ah por mais que não tenha né? Coisas tantas 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 coisas O lucro está positivo A gente começou o que? 4 milhões Já está com 8 Nesse episódio Então é Estava sendo uma grana legal E... Tá Tem uma certa demanda Isso aqui é problema acho que logístico né? Nem de produção Certo? Mas... Mas está chegando aí O que a gente precisa Às vezes ele dá uma paradinha e tal Mas está chegando aqui para a gente Inclusive está sobrando aqui metais Não tem nem para onde enviar Inclusive Deixa eu ver Não sei se eu quero fazer mais um armazém Mas talvez esteja precisando viu? Deixa eu ver aqui Esse aqui Uhum Vamos fazer um armazém aqui vai Menorzinho Cabe? Não cabe? Não cabe tão bem É Eu poderia botar aqui A pessoa desce E fazer entrega Olha até dá viu? Assim Esvaziar Metal Cadê? Beleza Alguns caminhos então vão começar a entregar aqui né? Porque eles não tem para onde exportar Então a gente vai começar a entregar Deixa eu ver Caminhões de carga usado Oito de oito Eles provavelmente estão exportando manualmente Né? O seis de oito e tal Estão indo para fora do mapa manualmente Porque não tem para onde enviar Agora eles podem enviar ali em cima né? E aí vai ficar um pouco mais fácil Deixa eu ver se algum caminhão Já está vindo aqui Por enquanto ainda não né? Eles tem que reconhecer que isso aqui existe Aí depois eles vão mandar uns coisinhos de carga Esse aqui por sua vez né? Um trinta também ó Dois por cento Ó Começou a trazer Esse aqui por sua vez vai começar a exportar Possivelmente levando ali até para o Para o trilho de carga Beleza? Como é que está aqui? Ainda se está desenvolvendo né? Muita coisa para construir E a demanda industrial ainda nem subiu hein? Nem risco de querer subir Caramba! A gente está com uma demanda industrial muito, muito baixa viu pessoal? Muito, muito baixa mesmo Para estar nesse nível aqui Para estar demorando tanto né? Para desenvolver Estava bem, bem zoado Inclusive posso colocar até As áreas industriais Olha nunca desenvolveu essa área aqui Podia fazer algumas áreas industriais aqui Justamente para Para bens de consumo né? Para não ter que vir Lá de cima Porque a única área que produz mesmo né? Bastante bens de consumo É essa aqui Mas de resto a gente espalhou bastante aí Entre as outras áreas industriais Está tudo bem, está tudo certo Como é que está agora? Metais crescendo Quantos caminhões de uso? 22, 25, 24... É, tem bastante viu? Tem bastante Caminhões aqui ó Dando aquela vortinha Provavelmente só para descer Entregar aí E deixa eu ver Se esse negócio que está funfando Trezentos e pouco por semana Boa Juntando uma galerinha aqui ó Querendo pegar o trem Deixa eu ver Está vindo um trem ou não? Monotrem? Está indo um trem né? Deixa eu ver De 60 e nove de 180 Boa Se está assim agora Mais para frente vai estar bem mais lotado 72 querem descer Não tem tanto motivo para descer Mas para subir até tem né? Tem uma galera Que mora aqui na região Que possivelmente vai querer estar subindo né? Então faz sentido total Isso aqui ó Isso aqui ó ó ó ó ó Caminhões de carga Beleza Faz sentido Mas isso aqui faz sentido Correio, correio Ó Correio ali Correio, correio Correio E fucking correio ainda A letra Mano! Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu e falou